Os imigrantes vieram até as salas de catequese da paróquia São Pedro Apóstolo para escolher as peças que de alguma forma poderiam servir para uso pessoal e doméstico. O brechó foi organizado pelo grupo Os Amigos do Bem, para auxiliar haitianos e venezuelanos. Há bastante tempo a gente trabalha com os imigrantes, esse grupo nosso, Amigos do Bem, junto com os primeiros haitianos que chegaram, aos quais a gente foi ensinando falar português e fizemos amizade. Aí começou a surgir mais e mais famílias de imigrantes, no momento bastante venezuelanos, que vêm com famílias grandes e sem as coisas. E aí a gente, de momento, alguém fala, chegou uma família com nove pessoas precisando de muita coisa. E corri atrás. Aí chegamos a uma conclusão, nos reunindo, que se a gente fizesse um bazar beneficente, gratuito, não se cobra nada aqui, eles poderiam vir e escolher aquilo que necessitasse. A ação solidária veio em boa hora. Foi uma contribuição que é muito importante para a nossa comunidade haitiana e principalmente estrangeiros. Porque hoje em dia estão chegando mais estrangeiros aqui na cidade, principalmente os venezuelanos. E pela situação do país dele, nesse momento, eles ficam passando um momento muito difícil. E várias deles chegando aqui com criança, e eles chegam aqui sem trabalho, sem documento. E como que eu trabalho com a documentação de estrangeiros, daí eu fiquei sabendo a situação deles. Daí eu conversei com a professora Tereza, que foi a minha professora desde 2015. Aí eu contei essa situação para ela. Aí ela acabando conversando com outros amigos, que sempre contribuindo para ajudar. E nessa parte, hoje nós estamos aqui com o povo aí para entregar essas coisas aí, que vai servir e vai ser bem-vindo para essa comunidade. O grupo pretende fazer outra ação ainda este ano, como essa. Pretendemos no final do ano fazer mais um, e conforme for surgindo necessidade, a gente vai trabalhando com eles nesse sentido.